E o Baraunas recebeu o globo na estreia do Campeonato Potiguar 2015 na sua casa temporária em Macau, o estádio Walter Bichão. A torcida marcou presença e até o prefeito Querdinaldo Pinto vestiu a camisa do Leão do Oeste. O jogo sofreu um atraso de 18 minutos devido a falta de desfribilador na ambulância. Aquele equipamento médico usado para reanimar o paciente em caso de parada cardíaca. Após a chegada da ambulância já equipada, o jogo começou com o globo tocando mais a bola e dominando o primeiro tempo. Aos 15 minutos de partida, o goleiro Érico se adiantou, tirou a bola do atacante e na sobra Romarinho mandou para fora. O Baraunas tentava chegar através de chutões, mas sem muito perigo. Com a marcação sempre forte, o volante Lano não perdia uma viagem. E aos 18 minutos foi a vez de Nildo, zagueirão, levar o cartão amarelo após falta em Josiclês. Aos 18 minutos, o atacante Miller do time de Cearamirim bateu falta com perigo rente à trave de Érico. Em seguida, aos 25, foi a vez do centroavante Marcel ter uma boa oportunidade, mas mandar para fora. O Baraunas teve uma chance de perigo aos 29. Após cobrança de escanteio perigosa, o goleiro Rafael não tirou, mas a bola foi para fora. O primeiro tempo terminou assim, do jeito que começou, sem gols. O segundo tempo começa com o Baraunas mais decidido e criativo. E aos 11 minutos, André Tavares encontrou Fabinho Cambalhota livre. O atacante do Leão chutou para o gol, mas Rafael salvou. Foi a melhor chance de gol do Leão na partida. Veja o replay. Mas realmente as substituições foram decisivas e o técnico Leandro Senna levou a melhor. Após as mudanças, o Globo voltou a dominar o jogo e teve três chances seguidas de gol, com o goleiro Érico mostrando boa fase e sorte. Aos 34 minutos da etapa final, o Índio Oliveira entra em campo. E logo na sua primeira jogada, recebeu passe de Josiclei e fez o gol da partida. Depois do gol, o Baraunas foi para cima do Globo, tentando empatar do jeito que dava. O Dair tentou de falta, mas sem sucesso. Aos 42 minutos da etapa final, o lance mais polêmico do jogo. André Tavares recebeu na área e foi puxado pelo zagueiro Robson. Os dois caíram, mas o árbitro Emanuel Marinho mandou o jogo seguir. Confira o replay e tire suas conclusões. Fim de jogo e o Baraunas perde a primeira. E agora já pensa na partida contra o Santa Cruz no Iberesão. A estreia sempre é difícil. A equipe do Globo já vem com um certo entrosamento de algum tempo. Mas também tivemos nosso tempo de trabalho. A gente chegou, esperávamos que a gente possa conseguir um resultado positivo, mas felizmente não aconteceu. Um pequeno detalhe ali, eles acabaram fazendo o gol. Agora é trabalhável. O campeonato começou agora, é início, muitas águas vão rolar ainda. Esperamos fazer um bom campeonato e vamos ainda brigar pelos títulos, com certeza. Por infelicidade, a gente não conseguiu botar uma bola para dentro. Mérito do goleiro do Globo. Mas é isso aí, a equipe está no caminho certo, independente dessa derrota aí. Agora não podemos mais tropeçar. Pensar no próximo jogo em Santa Cruz, para sair de lá com os três pontos. Pela forma como a gente fez e trabalhou, faltou como a gente vem conversando sobre os amistosos. Deixou a equipe um pouquinho abaixo daquilo que era necessário para um primeiro jogo. Principalmente contra o Globo, que é uma equipe fortíssima. Deu para ver, está num ritmo mais forte que nós. Mas eu gostei da equipe, porque a equipe foi brigona, trabalhou bastante. O campo é um pouco difícil, tem uma situação de vento a favor, que é complicado para trabalhar a bola. E na segunda parte é um vento contra, que não é toda a equipe que consegue. Tivemos um equilíbrio bastante grande com eles na primeira parte. Na segunda, eles tiveram umas quatro, cinco oportunidades. Nós tivemos umas três. Eu acho que o diferencial nesse jogo, apesar do Globo ter um pouquinho mais de volume, eu acho que o árbitro decidiu de forma errônea alguns lances capitais, como uma penalidade que não deu, algumas faltas laterais. Então não houve o mesmo critério. Mas percebeu-se que o grupo quis. O grupo dentro das suas limitações, com jogadores que nós só tínhamos os três atacantes que a gente teve que trocar com lateral e com volante, ou meia. A gente sabia da dificuldade que o Baraunas ia nos colocar no jogo, devido a jogar num campo que ele já conhece. Está desde terça-feira aqui treinando, está mais habituado. Teve toda a questão do vento. No primeiro tempo a gente tentou colocar a bola no chão. Tivemos até um bom volume de jogo, porém sem uma agressividade efetiva. No segundo tempo o Baraunas conseguiu equilibrar, mas a gente conseguiu ter a paciência de rodar essa bola e graças a Deus encontramos uma jogada ali, bem tramada, bem triangulada. O índio chegou bem, conseguiu botar a bola para dentro.